Depois do capotamento, o carro com as vítimas foi parar no meio do mato. Ele trafegava no quilômetro 485 da rodovia quando saiu da pista e tombou. Na BR-242, ocorreu um acidente do tipo saída de pista, seguido de capotamento, envolvendo uma caminhonete. O evento vitimou dois irmãos que não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Douglas Ribeiro dos Santos, de 33 anos, e Daniel Ribeiro dos Santos, de 19, chegaram a ser levados para o Hospital de Formoso do Araguaia, mas não resistiram aos ferimentos. As causas do acidente ainda não foram informadas. Os corpos dos irmãos Douglas e Daniel foram levados para o Instituto Médico Legal de Gurupi e depois liberados para a família. O velório ocorreu na Câmara Municipal de Formoso do Araguaia. As vítimas foram enterradas no final da tarde desta segunda-feira em um cemitério da cidade. Douglas era autônomo. Ele deixa esposa e um filho de cinco anos. Já Daniel era o caçula de sete irmãos. Ele trabalhava como vaqueiro em uma fazenda em Dueré. A prefeitura de Formoso do Araguaia emitiu uma nota e lamentou as mortes desse trágico acidente.